O que é o E3? Que ninguém conhecia dos quadrinhos, né? Uma série bem antiga, mas que com os filmes aí, realmente ela foi trazida ao mainstream aí, né? E todo mundo conhece e ama agora, porque os filmes são muito bons. E agora eles fizeram, seguindo aí a tendência da Square, né, cara? Que tem agora os direitos pra fazer os jogos aí da Marvel, de alguns jogos da Marvel, né? Eles conseguiram fazer os Vingadores lá, que foi mais ou menos, mais ou menos. E a mesma equipe vai trazer pra gente o jogo dos Guardiões da Galáxia. E assim, eu, como eu falei, eu não gostei muito do jogo dos Vingadores, não. Achei bem meia boca, mas parece que eles aprenderam com os erros. E o jogo aqui dos Guardiões da Galáxia parece que tá bem legal mesmo. Parece que tá diferenciado, vai ter escolhas durante a história. O jogo vai ser mais focado na campanha, né? O jogo dos Vingadores lá era mais focado no online e tal. Esse aqui não, vai ser um foco bem grande na história. Você vai ter decisões. Então, vai ter missões que você vai ter que fazer provavelmente mais de uma vez, pra você ter escolhas diferentes, né? E missões diferentes que vão acontecer. O combate parece estar mais divertido também. Você não vai ficar mais naquela loucura de, por exemplo, você ter o Hulk e você dar um soco no cara e o cara sabe não acontecer nada. Aqui não, seus personagens são um pouco mais fracos, digamos assim, né? Do que o Hulk na força física mesmo. Então, vai ficar mais legal. O combate tá mais maluco e mais focado. Você não vai controlar todos os Guardiões, você vai controlar só o Star-Lord, que nem apareceu ali. E você vai dar comando pros outros, pra você fazer combo de ataques, né? Então, você dá um comando pra Gamora, outro pro Drax, outro pro Groot e tal. E você vai dando esses combos aí, enquanto você tá controlando ali o Star-Lord, né, cara? Então, cara, parece que vai ser bem legal. O jogo tá bem engraçado, assim, né? Pelo menos o trailer que eles mostraram tá bem na pegada mesmo do próprio filme. E parece ser o que a gente realmente esperaria de um jogo do Guardiões da Galáxia, né, cara? Bem cinemático, bem divertido e com uma boa pegada aí pra você realmente se divertir, né? É um jogo blockbuster, assim, né? Não precisa pensar muito ou vai ser muito difícil e tal. Mas vai ser um jogo pra você realmente se divertir bastante, beleza? Mas então é isso aí. Deixe nos comentários o que você achou do jogo do Guardiões da Galáxia. Gostou, não gostou? Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... R.M. 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 R.M.